protege um indivíduo só. Se você está usando um capacete, o capacete vai proteger você e não eu junto. Então, por isso, é individual. O EPI que um operador de criadeira deve usar, geralmente é o capacete, é o óculos, pode ser projetado na direção dele, uma luva, a bota dele, o uniforme em si também é considerado um equipamento de proteção individual. Sem previação, nunca é imagem, então sempre utilizar o equipamento de proteção individual, que é muito importante.